Pessoal, aqui é Paulo Rocha, prefeito de Monte Carmelo. Hoje é sábado, 3 de fevereiro de 2021. Estou aqui para complementar a live que eu fiz agora há pouco, solicitando a ajuda, o apoio de cada um que puder nos ajudar nesse momento difícil. Nós estamos precisando de cilindros de oxigênio vazio para que a gente possa deixar tranquila a questão do fornecimento de oxigênio no nosso hospital. Hoje nós estamos gastando 54 cilindros de oxigênio por dia. O consumo está muito além da nossa capacidade. Então, nesse momento, nós estamos passando dificuldade, estamos complicadores na questão do cilindro. Então, se você tiver um cilindro de oxigênio usado, que aí está em casa, está vazio, por favor, nos empreste para que a gente possa dar condições para a gente fornecer o oxigênio para essas pessoas que estão internadas no nosso hospital. Muito obrigado!